Parou Pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Correu, se foi, viajou pra não voltar Levou de mim, que amor Cê sabe magoar, você já sabe Um dia, você que riu de mim Pode chorar amargamente Pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostosa Mulher não rasga dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostosa Mulher não pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, zoou, feriu meu coração Você já sabe um dia Você que riu de mim Pode chorar amargamente Pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostosa Mulher não rasga dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostosa Mulher não pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Correu, se foi, viajou pra não voltar Levou de mim, que amor Você sabe uma rua Você já sabe um dia Você que riu de mim Pode chorar amargamente Pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostosa Mulher não rasga dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostosa Mulher não pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Tá se achando bacana, gostosa Mulher não rasga dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostosa Mulher não pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Tá se achando bacana, gostosa Mulher não rasga dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostosa Mulher não pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Tchau 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 Tchau